Gente, olha quem tá indo pra Barra das Pelinhas hoje, ó Olha, quem tá indo pra Barra das Pelinhas, mas o paiinho É Laurinha Olha ali, o pessoal tá olhando pra você, filha Olha pra frente Porra Ô coisa boa, indo pra Barra das Pelinhas hoje Minha Laurinha vai passear hoje na Barra das Pelinhas Vai dar um show de beleza lá na Barra das Pelinhas, né Laurinha? Viu como é que tá as águas da Barra das Pelinhas, pela chuva Laurinha gosta muito de passear Esse domingo ela tá indo porque também ela tá aniversariando É aniversariando do dia Tem que ir com esse passeio, né Laurinha? Ô coisa boa, já tá treinando pro aniversário de um ano Laurinha tá começando nove meses E ela já tá treinando em Barra das Pelinhas, no aniversário do ano, olha Ô coisa boa, hein Laurinha? Animação total, gente E aí Laurinha tá indo pra esse passeio Ô coisa boa Tá treinando de manhã, né Laurinha? E aí Laurinha fazendo esse passeio Tem que ir com o dia de chuva A cidade tá aqui molhadinha, fria Essa manhã, domingo, Laurinha tá indo vir aqui E aí Vai tá indo nesse passeio, aniversariado do dia E aí Laurinha vai passear mais noite Esse passeio bom, bacana, né Laurinha? Ô coisa boa E aí E aí E aí E aí Tá vendo aí? Hum E aí 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 Olha aqui, filha E aí 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 conversar dela, 9 meses, aí ela escolheu hoje em dia para ir passear, achei o papaizinho não está sendo comemorado hoje, era isso, e aí ela está indo para trabalhar esse pezinho para fazer essa comemoração lá, vamos passar a primeira olhazinha aí dando uma olhazinha aí, o que você acha é bom passear né, passei, e aí ela escolheu, foi ela que escolheu gente, ela pediu para ir trabalhar esse pezinho, e a linha hoje não é tão bom para ir trabalhar esse pezinho não, é isso, vou lhe ver, ver as águas da barra espelhinha, ela está sangrando lá tudo, muita água né lalinha e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Gente, Laurinha, tirou o sol de manhã para vir a Baile das Pedrinhas para festejar os seus nove meses Já está completando o ano hoje, né? Ano não, meses, né? Completando meses. Está aniversariando hoje, ó Laurinha, manda uma loiva do povo aí, do cachimbo assim agora Laurinha, gente, está pensativo hoje está passeando com as Pedrinhas Tem uma boa, Laurinha ventilado, um friozinho Está tão bom Laurinha escolheu essa de manhã para festejar o nove meses dela e mostrar os amigos dela e as primas e os avós dela onde ela veio fechejar o nove meses dela que não trabalha as Pedrinhas que é um clima bom com água não foi tomar banho nem levou Laurinha Laurinha você nem foi Laurinha tomar banho e agora ficou em pé, gente Laurinha está começando ela chegou aqui dormindo todas as minhas desanimadas com essa em pézinha em pézinha e aí Laurinha começando a se sauzar já está começando daqui a pouco e aí e aí e aí e aí